Boa tarde a todos, acima de tudo é um prazer estar aqui com essa oportunidade para treinar esse grande clube, até porque há uns dois anos, três anos atrás, eu falei que eu tinha esse sonho, e hoje estou realizando esse sonho, de treinar o Flamengo, até porque eu acho que todo treinador tem que pensar grande e alto. E eu acho que treinar o Flamengo, pelo menos na minha opinião, é a mesma coisa que treinar a Seleção Brasileira pela grandeza desse clube. O poupar, em algumas competições, às vezes as pessoas interpretam mal. Poupar, nem o treinador quer poupar, ele sempre quer força máxima. Mas aí tem aquele papo que é normal entre o treinador com o preparador físico, fisiologista do clube, a gente sempre quer a força total. Mas no momento que você tem um jogador desgastado, no momento que o CK do exame do jogador pode te mostrar que ele pode ter uma lesão, esse jogador ele é poupado. Então muitas vezes as pessoas falam assim, ah, está poupando, está poupando, está poupando, mas às vezes a gente não entra muito na explicação. E a explicação é essa. Tem muita ajuda do treinador. É o fisiologista e o preparador físico. E a opinião do próprio jogador. Por isso que muitas vezes eu poupo. Por quê? Não adianta você querer colocar em campo se o jogador não tem condições. Você vai colocar o jogador em campo e ele pode sofrer uma lesão e pode ficar 30 dias parado, ou mesmo pode entrar em campo e não ter uma lesão e não conseguir correr porque ele está cansado. Então esse negócio de poupar, muita gente entende da maneira errada. Eu acho que tem pessoas competentes nos clubes, é o que eu falei, o preparador físico, o fisiologista, o próprio médico, treinador e a opinião do jogador. No momento que ele se sente bem, que ele está bem para jogar, ele vai jogar. No momento que ele é poupado é justamente por esses motivos. Cidão Marinho, Rádio Transamérica. Boa tarde, Renato. Desde a saída do Jorge Jesus, de todos os treinadores que passaram pelo Flamengo, nenhum conseguiu agradar a torcida. Você acredita que conseguirá superar os números do português no Flamengo? Pela cobrança que tem num grande clube como é o Flamengo, qualquer torcedor vai agradar, qualquer treinador vai agradar o torcedor conquistando. Eu volto a repetir, o objetivo é esse, é conquistar. Não tem um treinador que chegue num clube, seja ele qual for, imagina da grandeza do Flamengo, que não vai ser cobrado se não conquistar. A gente vai trabalhar para conquistar. Mas é o que eu falo, não é só o Flamengo que quer ganhar, todos os outros clubes também querem ganhar. Agora, para o treinador ter sucesso, sem dúvida alguma, ele vai ter muito sucesso conquistando títulos. Renato, boa tarde, seja bem-vindo ao Flamengo. Algumas das pessoas que foram contrárias ao seu nome sempre se recordam da goleada do Flamengo por 5x0 sobre o Grêmio. Como você enxerga essa rotulação do trabalho por conta desse episódio específico? O homem lá de cima não agradou todo mundo, né? Nem o Renato vai agradar todo mundo. Mas é o que eu falei, eu acho que por onde eu vou, eu tenho todo o carinho da torcida do Flamengo. Aquele jogo foi um jogo que o Flamengo, sem dúvida alguma, mereceu ganhar do Flamengo. É mais do Grêmio. Mas o Grêmio não teve naquela noite dele, não tirando, lógico, os méritos do Flamengo. Mas são coisas que acontecem no futebol, entendeu? O Flamengo estava numa falha excepcional, ganhando tudo. Como falei, com um grande elenco. Até porque depois foi campeão brasileiro e da Libertadores. São coisas que acontecem no futebol. Bom, agora estou desse lado aqui e vou fazer, trabalhar bastante para que eu possa dar continuidade nessas conquistas. O jogador do Flamengo, desde a época que eu jogava, o próprio torcedor do Flamengo não consegue ver o time defensivamente. Então, no momento que você tem um grupo forte desses, com as características dos jogadores, dos atacantes que o Flamengo tem, jogadores a nível de seleção brasileira, você tem que jogar para vencer. Sem dúvida alguma, até pelo elenco forte que o Flamengo tem. E isso, sem dúvida alguma, eu não vou mudar de maneira alguma, até porque é a minha maneira de trabalhar. Sempre buscando as vitórias. E isso, sem dúvida alguma, eu não vou mudar de maneira.